Oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o canal. Eu estou com a câmera meio assim, gente, porque ficou melhor que eu estou sozinha para gravar. Hoje eu queria compartilhar com vocês, eu fazendo um tour aqui pela minha casa, para vocês conhecerem. Tem muita gente nova chegando aqui no canal, graças a Deus. Muito obrigada aos novatos que estão aqui. E muito obrigada a todos que estão comigo aqui desde o começo, tá bom? Se você gostar do tour, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu fico muito, muito, muito feliz com a amizade de vocês aqui no canal, tá? Comigo, né gente? Comigo aqui. Então, agora, seja muito bem-vindo ao meu lar, tá bom? Eu já tenho muito, muito tempo atrás um tour aqui, mas vou compartilhar com as pessoas novas e que participam aqui também comigo, né? Então, bora para o vídeo. Meus amores, eu vou ficar por trás da câmera, porque eu estou sozinha gravando, como eu falei para vocês. Logo quando a gente chega em casa, a gente... Essa aqui é a porta de entrada do portãozinho, porque a gente mora no alto, né? Esse aqui tem um portão que a gente entra. Aí tem essa escada aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí quando você sobe essa escada, tem um portãozinho aqui, que é para meus cachorros não descer, porque eu tenho dois cachorros. Aí vem... Aí você vira que tem um hallzinho. A gente fala... Ah, hall, hall, né? Não sei falar muito não. Tem essa partezinha aqui, ó. Aí tem uma cadeira aqui, um carrinho de feira e uma sapateira bem aqui que eu coloquei. Mas é bem, ó, no tapetinho de entrada, bem pequeno. Aí agora eu vou virar aqui para vocês verem a porta de entrada, quando sobe a escada. Quando você sobe, você tem essa visão aqui, ó, tá vendo? Aí virando aqui, depois que você pisa, tem essa porta aqui de entrada que já está até aberta. Já deixei aberta aqui para vocês, ó, tá vendo? Ó, meu cachorrinho aqui, essa é a nossa entrada aqui. Porque essa porta fica o dia toda aberta, gente, só fecha para dormir praticamente, porque tem um segundo portão lá embaixo, né? Então aqui já é entrada de casa, tá bom? Aí, ó, você vem aqui. Quando você pisa aqui, você já dá de cara com tudo. Brincadeira. Você dá de cara com esse sofazinho aqui, ó, tá vendo? O sofá e essa mesinha com esse ventilador. Aí tem um quadro aqui nessa parede, ó. Aí virando aqui, ó, tá, aqui tem esse espaço. Virando aqui, se for virar aqui, ó, a gente já tem um painel. É, pela primeira vez eu consigo falar esse painel. Tem esse painel enorme aqui, ó, com a nossa TV e essas coisinhas que ficam aqui, ó. Som, coisa da internet, coisa de canal fechado, né? Assim. Aí virando aqui, ó, é por causa da claridade. Você já enxerga a mesa. E a gente toma café, almoça, janta e tudo, né? Eu vou fazendo assim porque é ruim, né? Por causa da claridade da porta ali. Aí virando aqui, ó, tem essa mesa aqui, ó. Aí tem um lustre lá em cima, assim que o meu esposo colocou logo, quando a gente veio morar pra cá, tá? Aí virando aqui tem essa, esse cantinho aqui, ó. Essa baguncinha aqui, que tá aqui, que eu tenho uma vendinha aqui em casa, ó. Bem aqui no canto eu coloquei isso aqui. Aí eu ponho a minha venda, ó. Aí tem essa mesinha bem aqui e os refrigerantes que eu vendo, né? Nessa porta aqui, ó, quando você sai aqui, tem essa varandinha aqui, ó. Ela é bem estreitinha aqui, a frente da casa. Aí bem aqui virando aqui, na varandinha, o meu esposo botou uma churrasqueirazinha aqui. Onde a gente quer só uma comida, né? Ele colocou aqui essa churrasqueira, uma churrasqueira que tem aqui, gente. E é isso aqui, ó, tá vendo? Aí saindo aqui e voltando daqui. Como eu falei, a mesa, ó. A mesa. Aí aqui nessa entrada aqui, você já vê a cozinha, ó. Isso é só no primeiro andazinho que tem, ó. Aí vem a cozinha. Aqui eu quis colocar essa mesinha aqui de plástico aqui, mas é bem apertadinha aqui, gente, ó. Porque você vem aqui, olha o espaço que tem pra passar aqui. Olha, o meu cachorro já bagunçou o tapete. Olha o espaço que tem da mesa pra cá. Aqui é um filtro de água com uma fruteira. Aí aqui eu coloquei essa mesinha aqui. Aí olha o espacinho da geladeira pra cá, ó. Tá vendo? Aí a geladeira. E esse armário que a gente fez há muito tempo atrás, ó. Planejado, bem pequenininho. Já tá até se destruindo, já tá sem porta ali, ó. Eu nem reparei aqui, meu balcão, que todo dia eu gravo aqui. O meu fogão. Aqui a vazia do meu cachorro. Aqui eu ainda vou organizar essa baguncinha. Não repare que aqui fica meu filtro, ó. Essa aqui é uma sacola plástica que agora eu ia arrumar. Mas eu vou arrumar que eu tenho que varrer casa. Aí a minha cozinha é essa aqui, gente. Ó. A gente colocou uma prateleira aí pra colocar óleo. Essas coisas ali também pra colocar... As coisas, a farinha, arroz. Aqui do forno, ó. Tá vendo? Esse micro-ondas tá xingalhado. Enfim. Essa é a minha cozinha. Saindo da cozinha, tem essa porta como a gente entrou, ó. Tá vendo? Ó. A gente vai por aqui. Continuando aqui embaixo. Quem sai da cozinha e vem pra cá, vê duas portas aqui, que são dois quartos. Aqui tá até escuro. Vou até ligar aqui a luz. Aqui é o quarto da minha filha, tá? Mas eu não vou gravar nessa porta aqui, ó. Que é um quarto. Quarto da minha filha. Ali, ó. E aqui é o meu quarto. Aqui é o meu quarto. Deixa eu ligar a luz pra vocês. Quando a gente entra no meu quarto aqui... Vou voltar aqui, ó. Quando a gente entra no meu quarto e tem essa porta aqui... Você se depara aqui com outra porta. Que é, ó. O banheiro. Banheiro do meu quarto, ó. Do meu quarto, das visitas, enfim. Tudo. Porque nessa casa só tem três banheiros. Não tem banheiro, é... Como é que fala, gente? Lavabo, essas coisas, né? Aí fechando aqui, ó. Atrás da minha porta a gente colocou isso aqui pra pendurar roupa. E aqui é o meu quarto, ó. Vem. Vem aqui. Isso aqui é o meu quarto. Tem uma escrivaninha que fica ali, ó. Do meu esposo. Televisão. Ali a toalha que a gente estendeu. A minha cama. O meu guarda-roupa. É só isso que tem no meu quarto. Gente, eu não queria saber a metragem dessa casa. Mas eu não sei, não. Mas ela é pequena e bem divididinha, entendeu? Aí, bora desligá-los aqui. Saindo do meu quarto... A casa ainda não acabou. Saindo do meu quarto. Quem veio do meu quarto pra cá, olha. Pra aquela varandinha ali que eu mostrei pra vocês à venda. Vocês já vê aqui, ó. Essa segunda escada. Igual como é a primeira que eu mostrei pra vocês. Que é o andar que fica o quarto do meu filho, ó. Bora lá, gente. Bora lá ver. Vamos lá. Vamos lá conhecer a parte de cima da minha casa. Aí, quando você sobe aqui, ó. Você já vê outro portãozinho que tem aqui, ó. Porque meus cachorros, eles dormem aqui. Ou quando chega a visita, eles te mandam eles subirem. Pra prender, né? Pra morder essas coisas. Mas aí, não mordem, não. Aí, você sobe aqui, ó. Como eu falei, tem o portão, ó. Aí, aqui na parte de cima, tem essa cadeira que fica aqui. Que eu amo essa cadeira. Que é da minha avó. Que ela deixou pra mim. Que eu herdei da minha avó, né? E aqui, essas cadeiras. Aí, você tem toda essa visão aqui de cima. Quando você abre. Porque aqui é a minha área de lavar roupa. Baguncinha. Você acha que vai ter um sofá aqui? Um colchão aqui? E nessa porta aqui, é o quarto do meu filho. O cachorro tá latindo, gente. É o quarto do meu filho. Então, eu vou mostrar pra vocês onde fica. Fica nesse andar. Porque lá embaixo, não tinha como ter outro quarto. Tá um pouquinho bagunçado o quarto do meu filho. Releve. Porque ele tá no negócio de Enem. Tá estudando, tá? Então, todos aqui. Tipo, meu filho organiza o quarto dele. A minha filha organiza o dela. Aqui, você já vê uma rede aqui. Que ele colocou aqui. Uma prateleirizinha de estudo. Negócio pra segurar um cordãozinho. Aí, você vira aqui. Tem um negócio de pé de estudo ali. A roupa pendurada dele aqui. Uma TVzinha pra ele. O videogame dele. A cama. É só colocar aqui pra ele um pouquinho. Porque não tá tão jogado, né, gente? Mas eu vou botar assim. Aqui fica bem melhor. Ali, como eu falei, a parte do estudo. O guarda-roupa. Gente, cheio de livro ali, ó. Cheio de livro ali. Uma janela. Eu acho que esse quarto é bem escuro. Ó, tá vendo? Aí, virando aqui, é o baú de brinquedo. Tem um banheiro. Porque nessa casa, são três quartos. Três quartos. E três banheiros. O meu, da minha filha e o dele. Aí, cada um tem um banheirozinho, ó. Tá vendo? Esse aqui é o banheiro dele. Dentro do quarto, ó. Vem, ó. Tá vendo? É tudo bem pequenininho. Esse barulho deu forro, gente. Tudo bem pequenininho. Oi, gente. Aí, esse negócio dessa pia é da... Tá bom, né? É de solteiro. Tá ótimo o prêmio. Então, bora lá. Bora pra área de lavar roupa. Pronto. Saindo aqui do quarto, como eu falei, olha. Aí que é a entrada que a gente vem da escada. O sofá que eu falei pra vocês, né? Aí, tem umas cordas aqui que a gente tem de roupa. Como eu disse pra vocês, ó. Essa corda. Ali é um baú de colocar roupa limpa. E outro baú de colocar roupa suja. Aí, virando aqui, ó. A área da baguncinha também que a gente tem de roupa. Coloca algumas baguncinhas aqui. Né? Aí, virando aqui, tem, ó. Negócio de estender roupa. Aí, o tanque de lavar roupa aqui. Uma prateleirazinha pra colocar sabão. A máquina de lavar. Ai, meu Deus. Se é que puxaram, arranharam a minha máquina aqui. Meu Deus, que essa máquina é nova. Aqui, máquina de lavar. Essa aqui não tá boa, gente. Falta a gente tirar daqui. Essa aqui tá xingalhada. E essa aqui é a nova que eu comprei. E aí, daqui de cima, ó. Você tem uma porta de vidro, ó. E tem outra sacadinha aqui também, como eu falei pra vocês. Lá embaixo, ó. Tem essa sacadinha aqui. Aí, esse negócio pra estender roupa. Tá vendo? E mais esse espaçozinho aqui, ó. Ó. E essa visão que você tem daqui de cima. Porque, na verdade, são três andares. Tem a primeira, que é da casa da minha sogra. Aí, a segunda, a gente mora em cima da casa da minha sogra. Entendeu? Ó. Aí, voltando aqui, ó. É essa visão que você tem da minha área aqui. Aí, essa é a parte de cima. Aí, a gente faz o trajeto todo dia, né? Que tem que lavar roupa. Tem que pegar as coisas aqui. E aí, a gente faz com essa aqui, ó. Essa é isso aqui, ó. Só pra ter esse malho as pernas, né, gente? Pra fazer as coisas de lá em cima. Ó. Desceu? Tem toda essa visão aqui da minha casa. Agora, eu tô aqui na parte de baixo, na parte da mesa, né? Então, eu queria agradecer a todos que conheceram o meu cantinho. Que eu gravo todo dia. Cada dia, eu gravo uma parte aqui da minha casa fazendo algum vídeo pra vocês. De receita, resenha, né? Como eu faço aqui pra vocês, tá bom? Se você gostou de conhecer o meu lar, o meu cantinho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Como eu falo, todo dia, vem fazer parte da minha família. Eu tô aqui praticamente no YouTube todo dia. Quero agradecer a todos, todos que chegaram até o final desse vídeo. De coração, o meu muito obrigada mesmo, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!